Olha quem chegou! Eu, eu mesmo, Josi Luísa, seja muito bem-vindos ao canal. Gente, hoje nós estamos entrando na segunda semana do cronograma capilar e o que eu fiz hoje foi uma nutrição. E eu fiz a nutrição com esse creme aqui, abacate da Ienza, que vem escrito nele, nutrição intensa. Acho que a luz tá batendo aqui, nutrição intensa, tá vendo? Então eu vou mostrar a aplicação e já venho pra falar um pouquinho mais dele e do resultado. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, gente, antes de entrar aí no resultado, olha só, gente, tá um calor terrível. Olha como eu tô suando aqui. Não tem como ligar a ventiladora, aqui em casa não tem ar-condicionado. Então eu tô derretendo. Gente, eu também acabei de chegar da rua, então por isso que eu tô com essa aparência aqui. Então não reparem. Vou falar já aqui, começando, falando pra vocês, minha raiz, ela já está crescendo. Então eu sou muito na cabeça. Mas eu sou demais de escorrer assim, ó, suor do couro cabeludo mesmo. Então o que que acontece? A minha raiz começa a molhar. Eu fiz todo esse processo ontem com vocês. Fiz a escova, mas como tava muito tarde e eu estava muito cansada, eu não tinha como gravar pra vocês, fazer maquiagem e gravar. Então eu falei, bom, faço amanhã, né? E hoje eu saí muito correndo de casa, já saí atrasada, que hoje foi a nossa confraternização lá do trabalho. E eu não pude gravar. E aí eu cheguei agora e falei, vou gravar. Só que agora a minha raiz já tá enchendo, já tá, ó, enrolando, porque eu tô com a raiz um pouquinho alta, mas ainda não tá na época de eu relaxar. Eu quero esperar pelo menos fazer dois meses. Então ela tá alta, então ela molha, gente, com suor e ela fica crespinha. Então toda a escova que eu fiz, passei a prancha, eu vou perdendo aqui na raiz, tá bom? Então por isso que tá um pouquinho mais cheio o meu cabelo, tá? E o que que acontece? Eu também prendi ele aqui assim, ó. Eu usei ele preso. Bom, quem tem o cabelo com guanidina e a raiz não tá alta, nesse calor segura a escova de boa. Apesar do calor todo, consegue segurar, porque ela ainda fica baixinha na raiz. Mas conforme a raiz vai crescendo, não segura mais. Molhou, acabou. Então esse é o meu caso. Agora quem tem progressiva, né, não sofre tanto disso, porque o cabelo já fica alisado. Mas assim, quem não tem, gente, é um problema. Eu tô aqui suando, ó, o cabelo começa a colar aqui também, ó. Esse dia eu desci, fui lá pra Caxias, meu cabelo, eu fui alisada e voltei cacheada. Então vamos lá, vamos falar do creme abacate, que é a nutrição intensa da Ienza. É daquela linha SPA do cabelo. O que ele promete pra gente? Eu vou ler aqui. Vamos falar aqui. Hidratação profunda com alto poder nutritivo para os fios, combate os danos mais intensos, reduzindo o estresse capilar, cabelo com toque sedoso e brilho realçado. Na aplicação eu mostro pra vocês assim, ó, porque eu vi que começou a dar um brilho no meu cabelo, uma vida que eu amei. Aqui fala de hidratação também, né? E eu vou até fazer um vídeo pra janeiro, ele só sai em janeiro, sobre hidratação... Os passarinhos cantando, ó. Bem te ver, bem te ver. Vou fazer um vídeo sobre hidratação, nutrição e reconstrução. A diferença de tudo e tal, as partes que são iguais, porque eu tô fazendo nutrição e aqui tá falando de hidratação, porque esse creme também hidrata o cabelo, só que ele tem óleo, tá? E a nutrição, ela repõe os lipídios, as gordurinhas aqui dos nossos fios, que a gente perde com todo esse processo de lavagem, de química, tá? Então, mas em janeiro eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Gente, eu realmente senti assim, muita maciez. Aí vocês podem até falar assim, Josi, mas na hidratação você também falou sobre isso. Só que a hidratação, ela repõe de uma forma, ela repõe certos nutrientes, a nutrição repõe outros, tá? E você vê que o creme funcionou quando ele deixa o seu cabelo macio, hidratado, só que ele tá repondo outras coisas, tá? A hidratação tem uma função, a nutrição tem outra e a reconstrução tem outra, tá bom? E o que que acontece? No outro vídeo eu falei pra vocês que eu tava fazendo a hidratação e aí eu senti meu cabelo já mais grossinho, mais pesado e que já tava na hora de eu pular o passo. E aí eu pulei pra nutrição. Quando eu pulei pra nutrição eu vi que meu cabelo precisava se nutrir, precisava daquele olhinho, sabe, que entra nos fios. Então eu fazendo eu já senti a diferença. Ele já foi, gente, desembarassando meu cabelo muito fácil. Eu escovei esse cabelo muito rápido, gente, ele secou tão rápido. Por quê? Porque eu tô vendo que esse processo todo que eu tô fazendo, do cronograma, assim, tudo direitinho, porque a gente começa a fazer de uma forma, aí daqui a pouco a gente para, começa a relaxar e os cabelos sofrem todo esse dano. Os nossos fios é a mesma coisa da nossa saúde. Eu tô comendo frutas, legumes, verdura, tudo bonitinho, fibra e minha saúde tá andando muito bem. Daqui a pouco eu volto a comer tudo que não presta, porcaria, fast food, batata frita, salgadinho fondangos, que eu amo, tudo isso doce, e eu começo a sentir na minha saúde que não tá muito bem. E é a mesma coisa que acontece no nosso cabelo. A gente precisa colocar nele o que ele tá precisando, entendeu? Então, até a semana passada ele tava precisando da hidratação e agora ele tá precisando da nutrição. Então, eu passei a nutrição e eu amei o resultado. Eu gostei do resultado. Se ele não tivesse ficado legal, se ele não precisasse, ele ia ficar grosso, poroso, ia ficar esquisito, tá? Então, eu gostei demais. É só, eu tô passando assim, dando essa pincelada pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Agora, pode acontecer que o seu cronograma capilar, você precisa começar ele de uma forma diferente da minha. Eu precisei começar ele com hidratação, que era o que o meu cabelo tava precisando. Só que, de repente, você vai precisar começar ele com nutrição. Você vai ter que fazer o teste, tá? Geralmente, as pessoas começam com hidratação, mas não é necessário ser hidratação, tá? Faz o teste, dá uma avaliada, tipo, ah, semana passada eu usei que creme? Ah, usei nutrição e eu não achei que ficou legal. Então, começa com a reconstrução. Vai da reconstrução e depois você passa pra essa etapa seguinte. Hidratação, nutrição, tá beleza? Então, gente, eu falei um pouquinho aqui do creme. Gostei demais dessa linha, eu tô amando, tô apaixonada, gente. Tô apaixonada por essa linha. E eu acho que o custo-benefício dela é bom, tá? A durabilidade é boa, tá? Do potinho. Óbvio que quem tem cabelo muito grande, muito cheio, ele vai durar um pouquinho menos. Mas eu acho que valeu a pena, tá? E sai muita promoção da Ienza também na internet. Eu olho muito pelo Instagram. Vira e mexe, tem promoção deles e eu só compro os cremes da Ienza, assim, nas promoções que aparecem pra mim no Instagram. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar essa série, tá? Então, ó, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com uma amiga, tá bom? Beijo enorme. E nós ainda vamos liberar essa semana um vídeo aí da Reconsti... Não é como é? Retrospectiva aqui do canal. Aqui tudo o que aconteceu, tudo não. Uma parte do que aconteceu no ano de 2018, aqui no canal Jesus Isa. Beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!